Carnaval 2016 TV e Folia Pipa Boada tá dando linha na pipa desde 2012, Roberto Como é que vai ser esse ano? Muito animado? Pô, nosso carnaval esse ano vai ser só sucesso Toda sexta-feira nosso desfile Nosso ensaio de bloco de carnaval aqui no terreirão do samba E dia 7 de fevereiro no nosso desfile, domingo, 7 de fevereiro A gente tá gravando, né? E essa imagem vai pro ar no sábado Então no dia 7, presença confirmada geral aqui no Morena, né? Vem pra cá, gente Aqui é o melhor ensaio, a cerveja mais gelada do Brasil Olha, e outra coisa, o pessoal também da comunidade aqui prestigia A galera sempre empolgada, prestigiando bastante Isso aqui é tudo Pipa Boada, tudo nosso Legal, obrigado pela sua entrevista, bom carnaval Valeu, Roberto, parabéns aí pelo programa, sucesso Valeu, meu irmão, obrigado Aqui, vamos dar uma conferida aqui O pessoal da bateria parou justamente na hora que a gente tá fazendo a reportagem Mas eu vou chegar aqui no mestre Luiz Carlos Que é nosso irmão, que vai tá mais uma vez aqui com a gente O que você tá achando, Luiz? Como é que vai ser esse carnaval esse ano? Olha, eu acho um pouco fraco, em relação ao ano passado vai ser fraco também Mas os bairros estão aí presentes, aí vai fazer um bom carnaval pra gente E Elite Samba Show no nosso TV em Folia? Com certeza, tá filme forte, domingo Fime forte? Fime forte, com certeza E esse carnaval no Morena aqui você já faz há quanto tempo? Dez anos Dez anos já? Quer dizer, desde a época do Cacique do Morena Sim Mais de 20 anos Beleza Eu não posso falar certa a idade, senão vai ficar ruim Obrigado, meu irmão, bom carnaval pra você Tudo de bom, obrigado Esse é o pessoal da Elite Samba Show Mostra ali, nossa cinegrafista Sensacionado Ah, tchau, pessoal que tá em casa aí É bacana, carnaval esse ano vai arrebentar Tenho muita certeza disso Quero falar agora com o meu amigo Robson Axé Vamos dar pra ele, ele não quer falar comigo não Mas eu quero falar com ele Nosso querido, puxador, intérprete Mais do que tudo, amigo Robson Axé Meu irmão querido Meu irmão sinônimo Obrigado, querido Sinônimo de carnaval Vai falar pra gente Hoje, sábado de carnaval Claro que isso tá gravado, né, meu irmão? E você vai falar pra mim O que você tá esperando dessa animação Não só aqui na gente no TV em Folia Mas do carnaval em geral Carnaval dos baixos Sem desfile, infelizmente Mas um carnaval que a gente vai tentar animar, né, Robson? Vou te falar com sinceridade, Roberto Tá igual uma metadeadura Tá falando pra Dedéu Eu amo, porque eu também falo que nem um Eu sou a outra metadeadora A segunda metadeadora Cara, eu vejo assim O carnaval de Petrópolis Maravilhoso Pra quem gosta Pra quem não gosta Pra nós Pra nós Que tamo aí dentro E assim Quem gosta de ganhar dinheiro com o carnaval Vai ter de arrumar um serviço Porque aqui não vai arrumar nada não, gente E quem gosta de se animar De se envolver De paquerar as mulheres bonitas É claro Nós chamamos aí pra isso Eu tô aqui pra cantar samba Que nem eu canto Você nunca me viu Sem um microfone na mão Verdade Você sempre me viu trabalhando Nunca me viu com pasta de baixo do braço Nunca me viu com Eu tenho um projeto Não, você me viu E o Pipa voado? É lindo Maravilhoso Isso aqui é a minha segunda família Bacana Eu tenho a primeira família Que é O parado obrigatório Que é um dos blocos Mais assim De dez anos Em Petrópolis O Pipa tem quatro Eu hoje me enganjei Juntamente com o Elton Estou aqui trabalhando E é o trabalho É esse aqui, ó Microfone na mão Bom demais, meu irmão E ganho dinheiro trabalhando E eu quero saber É se amanhã Hoje é sábado Robson Axé Vai estar com força total No nosso TV Folia Com certeza Domingo nós estamos lá Ó A minha alegria Tava de sobrar E ancorou Na passarela É insulano esse garoto É lá de lá Lá da ilha É isso aí Obrigado, Robson Bom carnaval pra você, meu irmão Tudo de bom Valeu, querido Vamos continuar dando um passeio aqui, ó Rapaziada namorando Dando beijinho na boca Eu queria Era uma bala da bateria Então nós vamos fazer um negócio, ó Nós vamos fazer um E a gente volta Com a bateria Elite Samba Show E Robson Axé Tá falado? É o nosso TV Folia